Jeremias capítulo 38 versículo 6 38 versículo 6 Fala a palavra do Senhor Então tomaram Jeremias e o lançaram no calaboço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda Desceram Jeremias até ele com cordas Mas no calaboço não havia água, senão lama E Jeremias atolou-se na, Jeremias atolou-se na, aleluia Sua mente quem precisa de um milagre fica em pé, amém? Glória a Deus Não fica bravo comigo não, por favor Assianta por favor, aleluia Você ficou em pé sem motivação, aleluia Ficou em pé como um torcedor de Vasco de Gama que só tem tristeza em sua vida Quem precisa de um milagre fica em pé e dá um grito de glória Rapidamente procura na mão de um adorador Pega na mão de um adorador, aleluia Rápido, rápido, rapidinho, aleluia Mas pastor chileno, como eu vou saber que pegue a mão de um adorador? Muito fácil Ele vai estar gritando glória a Deus Vai estar gritando aleluia, glória ao Senhor Mexe na mão desse crente para que abra sua boca Para que comece a dar glória Para que o Espírito Santo pegue ele Aleluia Deseio te lembrar que pegou na mão de alguém Que daqui a pouco vai receber um milagre Aleluia, glória a Deus E fica, sinta-se muito privilegiado Que talvez você nunca pegou na mão de Silas Malafaia Nunca pegou na mão de Marco Feliciano Nunca pegou na mão de Cláudio Duarte Nunca pegou na mão de pastor chileno Aleluia Mas hoje você pegou na mão de um rei, de uma reina, de um sacerdote Amém? Levanta a mão desse crente e glória a Deus Glória ao Senhor Porque o Senhor se adora com as mãos arriba Amém? Aleluia Senhor, em esta hora Pai Presento a tua igreja Presento a tua povo Obrigado Senhor por a oportunidade de estar na tua casa Eu te peço Senhor que abras os portões do céu Pai Para que tua glória, tua presença, tua chequina Se manifieste em meio da igreja Senhor, queremos profetizar que todo aquele que está triste Hoje Senhor, vai florecer um sonriso em seu rostro Pai Que todo aquele que chegou cansado, sem motivação Hoje Senhor, vai levantar suas mãos com autoridade Porque o Espírito Santo vai renovar sua força Eu te peço Senhor, que se hoje na igreja tem alguém que está enfermo Acreditamos Senhor, que o milagre de cura está acontecendo agora Pai E Senhor, se hoje em meio de tu povo tem ao menos um adorador Que esse adorador abra sua boca Senhor, se hoje na igreja tem profetas Que o profeta denombrado de glória Nos apresentamos agradecidos em nome de Jesus A igreja diz Podem se assentar Fica ligado, amém? Eram tempos confusos em meio do povo de Israel O reino estava dividido Por um lado Israel, por outro lado Judá Os reis, os líderes Haviam se prostituído E afastado da presença do Senhor Agora não era possível ver a fumaça Em lugares altos dos holocaustos O povo havia perdido a motivação A bondade de adorar ao Senhor Os homens de Deus haviam se corrompido Se haviam afastado Os profetas encheram sua boca com mentira O povo era infiel O povo se afastou O povo não queria respeitar os mandamentos Não queria respeitar a mais de 600 ordenanças da palavra Não queria apresentar o holocausto Não queriam apresentar sacrifício O povo se havia esquecido De seu Redentor De seu Deus De Jeová, Jiré Deus da provisão Del grande eu sou Alfa, Omega O primeiro, último Princípio, fim Aquele que vive Aquele que reina Por um século Do século Do século E meu amigo, fica ligado Que esse rei hoje está aqui Aleluia Glória a Deus O povo não queria escutar profeta O povo não queria palavra profética E a Bíblia fala Que uma terra sem profeta Se corrompe Uma terra que não tem profeta Que não tem palavra profética Se desenfrena Uma terra que não tem palavra profética Perde a esperança Enfraquece sua fé O sol não brilha do mesmo jeito Uma terra que tem profeta Tem milagre Uma terra que tem profeta Tem manifestações Do Espírito Santo Onde tem profeta Satanás tem que recuar Onde tem profeta Macumba pega fogo Onde tem profeta Você tem que ficar ligado É Jesus O que Ele está fazendo O céu se abriu Que fala a fofoca E Jeremia falou Com 70 anos Com 70 anos você vai aclamar E os doentes vão ficar curados Glória a nome do Senhor Pastor tenho 80 Com 80 anos Você vai levantar suas mãos E muitos vão ser batizados Com o Espírito Santo Aleluia Glória a Deus Não importa a tua idade Não tem importância a tua idade Promessa não tem data de validade Aleluia Glória a Deus Aleluia Então fala com autoridade E com esse crente Este é o teu dia Chegou a tua hora Fala Chegou a tua hora Fala com um sonriso Fala com um sonriso No rosto Fala Chegou a tua hora Aleluia Chegou a tua hora Glória Nome do Senhor Vão ter que ver a você Com a bandeira da vitória Aleluia E a diferença Del profeta Ezequiel Que ele comiu um rolo Com palavra A diferença Del profeta Isaías Que uma braça de fogo Tocou sua boca Com Jeremia Foi diferente Pega a mão desse crente E fala com você Vai ser diferente Aleluia Glória a Deus Com você vai ser diferente Por essa razão Está tudo difícil Porque com você É diferente Aleluia Por essa razão Tu finanças Estão ruins Porque com você Vai ser diferente Aleluia Por essa razão Te liga tanto A C&A Riachuelo A RENI Banco do Brasil Itaú Misericórdia Todo mundo Quero falar com você Por teléfono Para te cobrar Fica tranquilo É que com você Vai ser diferente Aleluia Glória a Deus Glória ao Senhor Por essa razão Tua família Te esquece Fazem churrasco E não te convida Por quê? Porque com você Vai ser diferente Aleluia Glória a Deus E por quê Pastor chileno? Porque Deus Te chamou Para fazer A diferença Em tua geração Aleluia Eu sou diferente Aí o diabo Fica com raiva O diabo Fica bravo Porque eu sou diferente Tomo Coca-Cola Como picaña E eu sou bonito Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quando alguém te olha Na rua Não está olhando Porque você é feio Porque você é diferente Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu sempre vejo Minha esposa Estudar direito Tinha boa situação Financiera Su carro Foi e se casou Com um homem Que não tinha Nada Só bonito Mas nada Aleluia Ela me falou Amor Você é tão diferente Aí o homem Em lugar de ficar calado Abre sua boca Eu falei Amor Você gosta Porque eu Chileno Roupa diferente Todo diferente Eu falei Amor Você gosta Da minha roupa Aí ele me olhou Ai amor Você é tão cafona Eu falei Eu falei Verdade Falou Verdade Ai amor Obrigado Porque eu achava Que cafona Era bonito Nunca imaginei Que me ia falar Cafona Que era feio Glória Porque eu sou diferente Um crente Camina diferente Fala diferente Escuta diferente Olha diferente Adora diferente Sonria diferente Se tem alguém Diferente aqui Levanta tua mão Dá um glória Dá um aleluia Aleluia Glória a Deus Fala a Bíblia Que a mão Do Senhor Tocou a boca De Jeremia Coloca tua mão Assim Aleluia Não fica bravo Comigo Coloca tua mão Assim Glória a Deus Glória a Deus Tem muito crente Que precisa Que Deus toque Sua boca Aleluia Glória a Deus Desce um pouco La mão Para te explicar Glória a Deus Quando Deus Não toca a boca De um crente Essa mulher Reclama por sofá Reclama por guarda roupa Reclama por quintal Reclama por carro Reclama por tua barriga Reclama por teu perfume Reclama por teu serviço Reclama por el jogo de futebol Reclama por el banheiro Reclama por tudo Quando Deus toca a boca De um crente Creenche da glória por sofá Da glória por quintal Da glória por sua casa Da glória por sua cama Da glória por la roupa Su esposo tem barriga Su joel Su joel E ela fala Ai que lindo Mi príncipe Aleluia Glória Mi amigo Quando Deus toca a tua boca Você fala Que até sua sogra É bonita Fala com tu irmão Deixa que Deus toque a tua boca Creenche Deixa que Deus toque a tua boca Aleluia Vamos fazer um acto profético Coloca a mão assim Que Deus vai tocar a tua boca Ah pastor chileno Por que Deus tem que tocar a tua boca Porque você vai falar Uma nova história Aleluia Ah pastor chileno Por que Deus tem que tocar a minha boca Porque você vai dar Testimonio de milagres Que Deus vai fazer na tua vida Aleluia Pastor Por que Deus tem que tocar a minha boca Porque quando você abre a sua boca O céu se vai abrir Os serafins Vão voar A braça de fogo Vão descer Deus vai tocar a tua boca Porque você vai chegar a tua igreja Vai passar Pastor Rogelio Deus me deu minha casa nova Vai chegar Pastor Troquei minha bicicleta Por um Fusquinha Não, não Fusquinha não Não, não Deixemos Fusquinha para Flamenguita Vai Troquei minha bicicleta Por um Corolla Aleluia Glória a Deus Vai chegar Pastor Você conhece Jardim Laranjeras Como se fala O barrio nobre de Laranjeras Ah Ah É verdade Serra Dourada Não É Jesus Fiorosa Fiorosa Chique Fiorosa Chique Glória a Deus Aleluia Eh Meu amigo Tua boca Vai falar Uma nova História Tua boca Vai falar Uma nova História Glória a Deus Você vai falar Minha família Se convirtiu Minhas parientes Estão dando glória Minha vida Mudou Minha família Mudou Agora coloca Tua mão Agora Em nome de Jesus Toca tua boca E dá um grito De glória Dá uma aleluia Dá uma aleluia Abre tua boca Aleluia Jeremia Era um profeta Chato Ninguém gostava Dele Porque Jeremia Falava Verdade E fala Bíblia Que quando Começou Aleluia O reinado Do rei Sedequias Rapidamente Chegou Uma notícia Muito ruim Presta atenção Falaram Rei Nabucodonosor Se levantou E vem Contra nós O rei Chamou Uma reunião Extraordinária Chamou Profeta Chamou Capitão Chamou General Chamou Todo O mundo Só Amenci Ele Não convidou Uma pessoa Pergunta Quem Pator Jeremia Aleluia Glória A Deus Tenho Que falar Algo De parte De Deus Fica Tranquilo Porque Não te Vão Convidar Não te Vão Convidar Vão Fazer Churrasco De picanha Con feijão Trompero Con Guaraná Salpicão Estrogonof Aleluia Vão Fazer Cochinha Pastel De queixo Pastel De frango Tapemerim Catupirim Aleluia É que Eu comi Esse perto De Cachoeiro Aleluia Minha Amiga Vão Fazer De tudo E não Vão Ligar Para você Não Vão Fazer Plano E vão Falar Em voz Vaya Para que Você Não escute Mas Fica Relaxado E tranquilo Porque Deus Está Preparando A tua Vitória Aleluia Os que Te esquecem Agora Depois Te vão Procurar Com Lágrimas Aleluia Os que Te esquecem Agora Depois Vão Te ligar Para Pedir Oração Para Assistir A Campanha Contigo Os que Te esquecem Agora Vai Llegar O dia Que Vão Falar Me Perdoa Você Estava Certa Eu Quero Conhecer O Deus Que Está Em Tua Vida E Comenzó A reunión Comenzó A reunión Aleluia Gloria a Deus Fica Poso Deser Pastor Aleluia Gloria a Deus Que No Poso Seguir Falando Dame Fica Rápido Rápido Dame Tu Amor No Sufra Más Tu Corazón Tate O Se Tiene Una Tristeza Con Sus Propios Parientes Con Tu Propia Familia Te Esquecieron Aleluia Gloria a Deus Mas Mi Amiga Ainda Que Lome Te Esqueza Ainda Que La Que Te Dio A Luz Esqueza Ainda Que El Gobernador Esqueza Ainda Que El Prefecto Esqueza Ainda Que El Rachinho Te Esqueza Jesucristo Nunca Aleluia Y El Va Te Exaltar En Medio De Tu Familia Aleluia Da Un Abrazo A Tu Afili Da Un Abrazo Aleluia Da Un Abrazo Aleluia Fala Con Tu Irmado Deus Deus Va Esquecer De Você Deus No Va Esquecer De Você Deus No Va Esquecer De Você Deus No Va Esquecer De Tua Vida Aleluia Llamaron Todo El Mundo Y No Llamaron Jeremías Por Que Porque Jeremías Falaba Verdade Y Ninguém Gosta De Escutar Suas Verdades Es Melhor Escutar Menchera Es Melhor Escutar Historia Mas Cuando Alguien Te Fala Verdad Y Você No Gosta No Cuando Yo Falo Que Flamengo Ruim Você No Gosta Aleluia Aleluia Cuando Yo Falo Que El Tricolor Te No Gosta Aleluia Cuando Yo Falo Que Quien Va Ganar El Mundial De 2014 Chile Você No Acredita Ay Que Aconteció El Rey Llamó Una Reunión Y Perguntó A Profeta Profeta Você Te Una Palabra Para Mi Te Yo Rey Fica Tranquilo Nabucodonosor No Va Entrar En Esta Terra Você Profeta Te Una Palabra Si Rey Vamos Celebrar Porque Nabucodonosor Va Voltar Por Su Caminho Você Te Una Palabra Rey Si Fica Tranquilo Ninguém Va Entrar En Nosa Cidade Ali Comenzó A Festa Ali Comenzó A Celebração Ahí Estaban Yo No Se Que Bebían Nesse Tempo Vinho Ahí Estaban Cerveja Quem conhece Cerveja Ninguém Ah Vou Orar Por Você Después Amém Aleluia Glória a Deus Aí Mi Amigo Aí Mi Amigo Todo Mundo De Festa Quando De Repente Grita De Repente Más Forte Más Forte Agora Levanta Tu Amor Recibe Esta Profecia Aleluia Fica Ligado Que Milagre De Repente Milagre De Repente Pode Ser Agora Pode Ser Agora Aleluia Ali Estaban Todos De Festa Cuando De Repente Quien Apareció Por Ali No Y El Apareció Andando Chiradinho Brasileiro Caminas Brasileiro Adolescente Pai Después Volto Aleluia Gloria A Deus Ali Apareció Jeremia Quando Apareció Jeremia Eu imagino Que Los Príncipes Falar Shhh Silent Please Silence Merci Silencio Por Favor Cala Boca Porque Ali Va El Chato Aleluia Te Tenho Que Falar Algo Que Você No Va Gostar De Escuitar Deus Você Irmão Pertenece Todo Todo Mundo Ficou Gelado Pegaron Jeremia Rasgaron Suas Ropas E E Comenzaron Ropas 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 Canta Sabor Sabor Miel Sabor De Miel Canta Abre La Boca Ah Yo Quero Voltar A Casa Del Pai No Canta Agora Canta Só que Satanás Esqueció Que En cuanto Más Da Shibatada En Profeta Malior En La Revelación Que Sae Da Sua Boca Aleluia Glória A De En Cuanto Más Critica Un Adorador Malior Es El Milagre Que Deus Gera Sobre Sua Vida Estaban Batiendo A Jeremia Y Jeremia Gritó Así Diz O Señor Nabucodonosor Va Entrar Va Pelellar Va Quemar Va Matar Profeta No Muda Mensaje Profeta No Muda Mensaje Profeta Sabe Que Só Existe Um Mensaje E Está Escrito En Este Libro Aleluia Profeta Tem Que Viver O Que Prega Me Desculpa Mas Profeta Tem Que Viver O Que Sai Da Sua Boca Aleluia Você Não Precisa Ser Um Grande Pregador Você Só Precisa Ter Bom Testimonio Glória No Me Do Senhor Aleluia Pegaron Jeremias Os Príncipes Abrieron Um Pozo Se Está Comprendendo Fala Glória Deus Abrieron Um Pozo Colocaron Cordas En Jeremia Y Lanzaron Jeremia Para El Pozo O Pozo No Chia No Chia Si No Jeremia Cayó La Lama Y A Lama Comenzó Subir Por Su Torno Celo A Lama Comenzó Subir Por Su Juelo A Lama Subió Por Sua Perna A Lama Subió Por Su Cadeira A Lama Subió Por Su Peito A Lama Llegó Hasta Seu E Fala Biblia No Libro De Lamentação Capítulo 3 Versículo 50 Em Frente Que Comenzaram Lançar Pedras Sobre El Profeta Suas Cotas Estavam Todas O Pozo O Profeta Ficou Sozinho Con Dificultade Para Respirar Con Dificultade Para Abrir Sus Olhos No Podia Mecher Sus Mãos No Podia Mecher Sus Pés Onde Estavam Todas As Personas Por As Quais Ele Oraba Onde Estavam Todas As Personas A Quais Ele Pagava Precio Onde Estavam Sus Amigos Onde Estavam Sus Parientes Onde Estavam Sus Colegas Onde Estavam Os Otros Profetas Mi Amigo O Profeta Ficou Sozinho O Profeta Ficou Sozinho Todo Con Sangue Todo Machucado Mi Amigo Cuando Você Está Bien Todo Mundo Quiere Estar Con Você Cuando Você Está En Cheque Todo Mundo Amigo De Você Cuando Tu Carro Está Bom Todo Mundo Liga Para Você Mas Quando Você Cae Na Lama Mi Amigo Ninguém Abraza Alguien Que Tem Lama Pior Você No Deja Entrar A Sua Casa Alguien Que Este Cheio De Lama Você Deja Que Alguien Cheio De Lama Se As Sente En Su Sofá Va Deja Se Sincero Você Va Deja No Só que Jeremia El El Lugar De Criticar El Lugar De Amaldiçoar El Lugar De Desistir El Lugar De Sedar Por Vencido Fala La Biblia Que El Comenzou A Clamar El Comenzou Adorar El Comenzou Adorar El Comenzou Adorar Escuita Bem Crenci A Lama Pode Llegar A Tu Tornocelo A Lama Pode Llegar A Tu Juelo A Lama Pode Llegar A Tua Perna A Lama Pode Llegar A Tu Cadeira A Lama Pode Estar En Tu Peito A Lama Pode Llegar A Tu Pescoço Mas Al Lama No Fecha A Boca De Un Profeta A Lama No Fecha A Boca De Un Crenci Que Louva Al Senhor Levanta Tua Mó Da Glória Levanta Tua Mó Da Glória Levanta Tua Mó Da Glória Abre Tua Boca Crenci Abre Tua Boca Está Fraquinho Está Fraquinho Abre Tua Boca E Adora Por Un Minuto Por Gentileza Jeremia Começou A Começou A Começou A Porque Você Não Adora O segredo É Adorar Glória A Deus Louvado Sei Adeu Louvado Sei Adeu E Fala A Palavra Del Senhor Que Jeremia Começou La Versión Fala Moderna Fala Que E Jeremia Clamou Aleluia Mas A Versão Griega Fala Jeremia Adorou Aleluia Eu Não Sei Que Cantou Jeremia Vamos Imaginar Talvez Cantou Sabe Essa Vai Valer La Pena Sabe Essa Vai Valer La Pena Isso Com Força Isso Aí Estava Jeremia Só Com La Cabeza Porra Todo Cheio De Lama Não Se Podia Mexer Todo Ferido Aleluia E falava Vale La Pena Aleluia Talvez Pastor Rogerio Ele En Esse Momento Lembrou Quando Jeremia Jeremia o que Deus vai fazer com você? Satanás não está esperando. Agora com boca de profeta, o que Deus vai fazer com você? Vai sorprender todo mundo. Aleluia. Quem acredita, bate palmas, dá um grito de glória. Aleluia. Glória ao Senhor. Já vou terminar, já vou terminar. Para a Bíblia, que Jeremias começou a adorar e sua adoração começou a grita, sua adoração começou a costuma ser crente e fala adora que tua adoração está subindo hoje. Tua adoração está subindo hoje. Tua adoração está subindo. Algo está subindo daqui da igreja para o céu. Algo está saindo da igreja para o céu. Algo está subindo ao trono de Deus. Aleluia. E fala na Bíblia que o poço, aquele poço estava no pátio de vou ler. estava no pátio de Malquias, filho do rei. Se fala na história que esse pátio, esse poço estava dentro do território do rei. Eu te quero falar algo de Deus. não tem importância a profundidade do poço que você está. Não tem importância a profundidade do poço que você está. O importante que você ainda está no território do rei. compreendeu? O importante que você ainda está no território do? Está no território do? Está no território do? Aleluia. Satanás pode fazer tudo, mas não te chira do território do rei. Não te chira do território do rei. Aleluia. Glória a Deus. E fala na palavra do Senhor que ele começou a adorar. E aí aconteceu algo que ninguém esperava. um oficial, um eunuco ou um oficial, ele de repente escutou um o que todo mundo é Espírito, Espírito 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 Aí o eunuco falou quem está cantando? O oficial falou quem está cantando? E ele escutou Espírito 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 Talvez ele foi e abriu a janela E olhou E ele escutou Espírito 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 Aí ele falou eu conheço essa voz Ele falou eu conheço essa voz Olha, se creia e fala na casa do rei conhece a minha voz Aleluia na casa do rei conhece a minha voz se tem profeta aqui sabe o que estou falando Aleluia na casa do rei conhece a tua voz glória glória no me do senhor de repente ele falou e Jeremia grita soy yo no sou quem precisa un milagre tu milagre pequenino esta glória glória no me do senhor aí o oficial foi correndo e falou e falou ao rei rei fala quero te pedir um favor fala eu posso tirar o profeta do poço que? eu posso tirar o profeta do poço profeta ainda está vivo profeta ainda está vivo profeta ainda está vivo tem profeta vivo aqui tem profeta vivo aqui tem profeta vivo aqui tem profeta vivo ali Aleluia glória no me do senhor amigo vente que te quero perguntar algo você mismo glória a Deus glória a Deus estou vivo aleluia glória a Deus glória meu amigo você camisa preta H H H Jesus H H meu amigo água vem 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 aleluia vem rapidinho corre varão corre Jesus você rápido você corre assim aleluia aleluia te quero perguntar algo você ainda está vivo muito vivo está vivo aleluia 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 varão vem meu amigo rápido corre 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 você ainda está vivo aleluia glória a Deus você ainda está vivo aleluia você ainda está vivo amém louvado seja Deus outra vez otra vez aleluia otra vez amigo vem vem amigo você ainda está vivo aleluia outra outra vez amigo escuta você ainda está vivo sim estou vivo aleluia glória a Deus glória ao senhor glória ao senhor mi amigo você você de óculos você amigo você mismo vem rápido 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 você pode pensar oh pastor é doido não meu amigo você está decretando algo no mundo espiritual aleluia satanás não conseguiu te matar satanás não conseguiu te matar satanás não conseguiu te matar você ainda está vivo sim glória a Deus que estou vivo aleluia aleluia moreno venga moreno ven amigo corre 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 amigo corre eu estou vivo aleluia 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 meu amigo meu amigo você jesus você bonitão aleluia você você ainda está vivo eu estou vivo esta glória preciso preciso de uma mulher ou de uma mulher que está na prova mesmo de uma mulher que está passando um vento uma prova tem uma mulher assim ven 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 também quero te perguntar algo amiga você ainda está viva eu estou viva aleluia glória a glória a glória a glória ainda está viva estou viva para a glória de deus aleluia glória ao senhor você você que se colocou em pé você vem rápido rápido aleluia você bravinha aleluia jesus você brava misericórdia você ainda está viva eu estou viva glória a glória tem profeta vivo aqui tem profeta vivo ali tem profeta vivo ali tem profeta vivo ali si tem profeta vivo aqui levanta tu amado da un grito de glória aleluia grita 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 yo estou vivo no te escute no te escute aleluia ali foi ele eunuco já vou terminar nove y tres minutos amigo já vou terminar con que lanzaron un profeta para un pozo con uma aí foi o oficial pegou trapo velho e fez uma fez uma com que lançaron o profeta con uma com que vão rescatar o profeta com uma então levanta tua mão que quero falar uma palavra profética a mesma estratégia que usou satanás para te humilhar Deus vai usar para te exaltar aleluia glória a Deus coloca a mão assim coloca a mão assim a mesma estratégia que usou satanás para te humilhar Deus vai usar para te exaltar aleluia glória se satanás te humilhou em la vida financiera Deus vai enviar multiplicação na tua mão glória a Deus se satanás te humilhou porque você não tem casa Deus te vai dar uma casa nova aleluia se satanás te humilhou com tus parientes tus parientes vão reconhecer que Deus é na tua vida estou terminando ali Jeremia estava cantando quando de repente mexeram a pedra adoração move pedras aleluia glória a Deus fala assim adoração xira trava aleluia glória a Deus aleluia aí de repente estava cantando aí gritaram Jeremia Jeremia que você também que boa pergunta Jeremia vamos te tirar do poço fala com teu irmão com um sonriso no rosto o rescate começou dá um abraço começou do milagre começou ali Jeremia estava com lama até podia mexer seus mãos podia mexer seus pés aí o oficial fala Jeremia vamos te levantar uma corda você vai pegar a corda vai colocá-la por debaixo de seus braços podia mexer seu mão podia mexer seus pés só que nesse momento Jeremia fez assim que significa esse vator chileno que quando chega a tua hora você consegue fazer o que antes não conseguia fazer compreendeu quando chega a tua hora você consegue fazer o que antes não podia fazer quando chega a tua hora você compra roupa onde antes não comprava roupa você come em um restaurante que antes não podia pagar quando chega a tua hora meu amigo o céu se abre e a glória do Senhor desce sobre tua vida aleluia glória a Deus aí Jeremia pegou a corda eram quatro príncipes mais menos os que lançaram Jeremia oficial chegou com trinta homens para rescatar Jeremia fala quanto irmão mais são os que estão com você aleluia glória a Deus glória ao Senhor aí chegaram os soldados aí o oficial falou Jeremia está pronto sim aí o oficial falou soldados prepararse posições que significa isso para todos os chilenos graças a Deus que Jeremia não vai mudar o profeta por mais não muda o profeta não é Jeremia está vendo elezinho que significa que no céu já foi dada a ordem glória a Deus você não está compreendendo no céu o Senhor já falou Jerem da lama meu filho Jerem da prova meu filho Jerem do deserto meu filho glória ao nome do Senhor amigo você de camisa branca corre 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 aleluia vem rapidinho Jesus Cristo vem põe as mãos assim aleluia no céu já foi dada a ordem que você tem que ser tirado da lama que significa isso que essa crise financiera que está fundando tua vida o Senhor hoje comienza a deletear comienza a mudar a tua história o Senhor envia um rescate envia um rescate para tua vida aleluia glória a Deus glória a Deus fica ali fica ali fica ali fica ali aí de repente o oficial falou soldado agora que significa isso que significa o Espírito Santo está puxando hoje vou falar novamente o Espírito Santo está puxando hoje vai te tirar do buraco vai te tirar da cova vai te tirar da prova vai te tirar da tempestade vai te tirar agora está puxando pega a corda pega pega a corda pega a corda que ninguém converse contigo pega a corda aleluia você sabe do poço que tem que sair hoje assim que pega a corda e se liga se concentra aleluia glória ao nome do Senhor minha amiga você que está aí juntinho você amiga Deus está te tirando de uma grande prova hoje glória ao nome do Senhor aleluia aí começaram puxar e Jeremia aleluia glória ao nome do Senhor aleluia eu estou terminando não vou chamar ninguém não vou chamar ninguém quem precisa de milagre vai compreender corre rápido rápido fica a pé fica a pé fica a pé fica a pé assim cai mais a pessoa cai mais aleluia venha rapidinho Espírito Santo vai te tirar da prova aleluia do momento que vocês concordaram em assistir a la campanha hoje se ligaram vamos a campanha vamos vai ser bom como Deus muda a vida antes sexta-feira vocês se preparavam para venha moça de óculos você você meu pai eu me tomou o Senhor vai curar a ferida de teu coração mas hoje Espírito Santo está puxando a corda Espírito Santo está te levantando Ele vai te vai te recompensar por cada lágrima escuta bem a palavra soledad não está em teu futuro eu vejo uma família abençoada que está sobre tua vida Deus vai fazer grande obra em você Deus vai fazer grande obra em você vai abraçar a sua amiga e fala vamos sair do buraco hoje vamos aleluia glória a Deus pega a corda fica tranquila hoje acabou porque Deus vai intervenir tua casa aleluia pega a corda aleluia hay uma usão de Espírito Santo eu não sei de que lama você tem que sair se é lama de crise de finanças tua família está em uma lama agora não há comunicação só brigas só discussões as dívidas se multiplicaram o amor está cheio de frieza as portas de serviço se fecharam para você você perdeu a bondade de adorar a bondade você perdeu seu compromisso talvez quem sabe do ministério do ministério está na lama mas hoje hoje Deus designou um oficial hoje Deus enviou um oficial hoje Deus enviou seu anjo e ninguém ninguém de você vai sair daqui sem uma vitória na sua mão pega a mão dessa crença a bíblia fala a bíblia fala ai ai daquele que é sozinho porque quando ele caiga não vai ter um segundo que o levante fala com esse crente da direita da esquerda hoje vou te ajudar a levantar hoje vou te ajudar a levantar aleluia glória a Deus vá mexendo a mão desse crente vá mexendo vá proclamando vá profetizando vá profetizando vá profetizando escuta bem vamos fazer um acto profético para acabar quando eu te fale agora você vai pegar a mão desse crente e o vai puxar e o vai tirar da prova amém desce a mão e vá mexendo vá mexendo vá profetizando vá adorando vá proclamando vá 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 abre tua boca que o milagre está desciendo sobre tua vida abre tua boca que o milagre está desciendo é sobre você é sobre você é sobre você é sobre você abre tua boca que o Espírito Santo está aqui Espírito Santo está aqui Espírito Santo está aqui ele chegou ele chegou ele chegou ele chegou ele chegou se prepara se prepara se prepara mexe Mexe, 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 mexe Agora Dria glória, 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 glória Dria glória, glória, glória Dê milagre Dá milagre Apre a tua boca Dê um grito de glória Dá um grito de aleluia Senhor, como profeta em tuas mãos, eu proclamo agora Que a corda que vem de tu trono, desceu na igreja hoje Que uma corda do céu, desceu na igreja hoje Para rescatar tus filhos e tuas filhas Eu já posso ver Senhor, os anjos que vem marchando para auxiliar a tus filhos Eu já posso ver, como todo mundo vai ficar sorpreso Quando veam que o profeta da lama está em pé e cheio de glória Eu proclamo, profetizo tu poder Em nome de Jesus E a igreja diz Só 30 segundos antes de que bata palmas Obrigado E eu vou estar ali atrás Tenho algum DVD que é para ajudar missionários 10 real sustenta um missionário por um dia Me ajuda para continuar no meu caminho Amém? Bata palmas para esse reino Aleluia Quem recebeu a palavra, diga amém Amém Fica aqui na frente mesmo Eu quero despedir dos nossos irmãos, amigos da internet Deus te dê uma semana abençoada E eu creio que hoje Deus começa um novo mover do Espírito Santo na sua vida também Em nome de Jesus, até semana que vem Irmão, segunda-feira Nós vamos encerrar agora